Estou no caminho Verei peregrinos Cantando seus hinos Levando a cruz Se você não vai Não vai me impedir Se você não vai Me deixe seguir Se você não vai Não vai me impedir Se você não vai Me deixe seguir Me deixe seguir Estou no caminho Meu alvo é Jesus Verei de pertinho Seu trono de luz As lutas da vida Jamais sofreré Coroa florida De pedras terei Se você não vai Não vai me impedir Não vai me impedir Se você não vai Não vai me impedir Se você não vai me impedir É você não vai me impedir Se você não vai me impedir E o homem foi levado Imagem de Deus É você não vai me impedir Não vai me impedir Se você não vai me impedir E o homem é o que você não vai me impedir E o homem é o que você não vai me impedir Imagem de Deus 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 Você precisa aprender a perdoar, e de amor encher o seu coração. Você precisa dar as mãos sem olhar para a cor, ajudar quando preciso for, e saber onde está seu irmão. Você precisa sentir em você o amor, e o seu mundo será bem melhor. Você precisa sentir em você o amor, e ao inimigo então dará uma flor. Você precisa sentir em você o amor, e o seu mundo será bem melhor. Você precisa sentir em você o amor, e ao inimigo então dará uma flor. Você precisa sentir em você o amor, e o seu mundo será bem melhor. Você precisa sentir em você o amor, e ao inimigo então dará uma flor. Tristezas, problemas, teremos na vida, em que a alma perdida não suportará. No entanto, a vida de lutas reídas, nos braços de Cristo, com sono acharás. Sozinho, perdido, estás, meu amigo, volta a olhar pra Jesus. Tua grande dor de teus sofrimentos, terão o consolo da cruz. Teremos o consolo da cruz. Assim como as rosas dão espinhos que ferem, todos que preferem a vida e o bem, Terão recompensa, coroa de glória, viveram com Cristo, e os anjos no além. Sozinho, perdido, estás, meu amigo, volta a olhar pra Jesus. Teremos o consolo da cruz. Terão o consolo da cruz. Terão o consolo da cruz. Há sempre alguém que não provou o grande amor de meu Senhor. Porém eu sei que sempre estou, Ele está sempre ao meu redor, pra me guiar, ao meu redor. Deus sempre está ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar, com o Seu amor, tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor. Ele está sempre ao meu redor, pra me guiar, posso perder, posso perder, todos meus bens, todos meus bens, e o bom amigo me deixar. Podem meus pais, podem me abandonarem, Ele está sempre ao meu redor, pra me guiar, ao meu redor. Deus sempre está ao meu redor, Deus sempre está ao meu redor, pra me guiar, com o Seu amor, tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor, Ele está sempre ao meu redor, pra me guiar, não sei contar, o que senti, quando Jesus me redimiu. Desde então, eu descobri, desde então, eu descobri, que Ele está ao meu redor, quando eu partir, ao meu redor. Deus sempre está ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar, com o Seu amor, tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor, Ele está sempre ao meu redor, pra me guiar. Que bom seria, se eu estivesse lá no céu, mas um dia chegarei, pois Jesus vem me buscar. Se a humanidade, se a humanidade, se unisse aqui na terra, não teria fome nem guerra, a vida seria bem melhor. Até o pai está entristecido, de ver tanto pecado, que o povo tem cometido. Mas eu sempre penso, que aos dois mil não chegará, do jeito que estou vendo, logo vai se acabar. Então vamos, unir as nossas mãos, e cantar com alegria, pra Jesus esta canção. Já refugia a glória eterna, de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo. Seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo o bem Jesus. Glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo o bem Jesus. Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Vivem vida amargurados que de madrugada dormem pelo chão Não desfrutam vida plena, vida tão serena que Jesus lhes deu Sofrem alma e o corpo e depois de morto perde a salvação Ouça agora meu amigo, Jesus quer contigo plena comunhão Ao ver o Senhor com os olhos da fé Sentirás paz perfeita no teu coração Ao lhe sentir, faça confissão de fé Feche os olhos e receba-lhe o perdão Não rejeita a voz de Cristo, pois eu não insisto, salvação é dom Escute, toque ele chamando e te convidando Abra o coração Eu serei o seu amigo, viverei contigo enquanto aqui viveres Isso tudo te darei, se tu agora se arrependeres Ao ver o Senhor com os olhos da fé Sentirás paz perfeita no teu coração E ao lhe sentir, faça confissão de fé Feche os olhos e receba-lhe o perdão Ao ver o Senhor com os olhos da fé Sentirás paz perfeita no teu coração E ao lhe sentir, faça confissão de fé Feche os olhos e receba-lhe o perdão Ao ver o Senhor com os olhos da fé Sentirás paz perfeita no teu coração E ao lhe sentir, faça confissão de fé Feche os olhos e receba-lhe o perdão Lança teu pão sobre as águas do mar Depois de muitos dias O acharás Reparte-o com aqueles Que você encontrar Pois eles não sabem O mal que na terra virá Quem planta, colhe Quem pede, recebe Quem chora, consegue consolo Quem ama, merece Amor Quem planta, colhe Quem pede, recebe Quem chora, consegue consolo Quem ama, merece Amor Quem olha Para o vento Não pode Semear Quem olha Quem olha Para as nuvens Jamais Colherá Assim Como não sabes O rumo Que o vento vem Não podes Conhecer As obras Que Deus tem Quem planta, colhe Quem pede, recebe Quem chora, consegue consolo Quem ama, merece Amor Amor Quem planta, colhe Quem pede, recebe Quem chora, consegue consolo Quem ama, merece Amor 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 Música Domingo Pródigo, filho Escolha cruel Deixaste teu pai Tu és infiel Andar inseguro Futuro não há Retorne agora De volta ao teu lar Filho meu Disse Jesus Deixou o fardo ao pé na cruz no teu bar a fatura de pão filho meu não te esqueci choro ao ver-te longe assim não demores para casa retornar pródigo filho tua fome é a sas no teu lar teus irmãos gozam de grande paz reconheço o fracasso o pai perdoará abundância de pão sempre há em teu ar filho meu disse Jesus deixa o fardo ao pé da cruz no teu lar a fatura de pão filho meu não te esqueci choro ao ver-te longe assim não demores para casa retornar filho meu disse Jesus deixa o fardo ao pé da cruz no teu lar a fatura de pão filho meu não te esqueci choro ao ver-te longe assim não demores para casa retornar vamos passear no império do amor vamos passear vamos passear no império no império do amor felicidade e paz grande alegria e prazer pois não tem morte não tem morte nem dor no império do amor não existe a destruição não existe a poluição não existe a destruição não existe a poluição não existe a poluição venha ver quanto esplendor no perfeito império do amor vamos passear no império do amor vamos passear no império no império do amor nova vida vamos começar liberdade vamos proclamar nova vida vamos começar liberdade vamos proclamar no milênio se implantar o perfeito império do amor vamos passear no 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 império do amor no império do amor no império no império no império do amor de amor no império do amor amén amén